Então, a gente vai fazer uma propaganda pro Burger King. Ah, ok. Com uma participação especial. Legal, quem é? É cantor? Atriz? Modelo? Jogador de futebol? Ex-BBB? Ex-Fazenda? Ex-Passa ou Repassa? Ex-TV Globinho? Um ator? Bacana? É um global? Bom, é possível que já tenham visto ele em vários lugares do mundo. Não, quero saber se é da Globo. Ah, com certeza não. Bom, a menos que estejam pensando em fazer uma versão da novela chamada De 4x4. Pera, quem é o ator? É o Kid Begala. Mas como é pro Burger King, a gente vai chamar de Kid Becala. Por quê? Por acaso alguém chama o Burger King de Becala? Os jovens? Droga. Mas aqui, só eu acho estranho um ator de filmes adultos que tem Kid no nome? Não importa. A gente vai escrever que ele é especialista em tamanho. Mas especialista quer dizer alguém que entende daquilo. Não necessariamente alguém que possui aquilo. No caso, o tamanho tem vários tipos. Grandes, médios, pequenos, micro. Tamanho não é só grande. Só porque ele tem algo grande e se torna especialista em tamanho. Imagina que você tivesse uma Ferrari larga que não cabe na maioria das garagens. Isso não quer dizer que você é especialista em Ferrari. Não importa. Mas calma que ele explica que ele tem propriedade pra falar em tamanho. E veio falar do exagero, ok? Que é dois hambúrgueres por 25. Hamburgueres. Ok? O certo é hambúrgueres. Eu aprendi com o professor Pasquale. Quando ele concertou a música da concorrência. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho. Ele vai ficar cantando música da concorrente aqui não. Ela não tá pagando nada pra gente. Você também não tá pagando nada. Verdade. Então pode. Agora eu não quero. São dois hambúrgueres por 25. Mas isso é quantidade. Não tamanho. Tamanho é a coisa em si. Eu não posso pegar dois tênis e dizer que eles são maiores que um terceiro. Só porque são dois. A menos que cada um seja maior individualmente. Não importa, vai dizer. E na bandeja do Kid tem uma batata e um refri. Tá incluso na promoção? Não fala. Mas provavelmente não. Mas vai parecer que tá. Não importa. E aí ele diz gigante. Que nem eu. Olha, eu não sei se na hora de comprar um hambúrguer a melhor coisa pra vir na minha cabeça é o tamanho do canudo do milkshake dele. Não importa. E quando ele faz que morde, fica um trem grudado no lábio dele. E aí você só presta atenção nisso. Não era melhor regravar essa cena? Não importa. Ele ainda diz. O negócio é grande. Não cabe na minha boca. É vingança. De novo. Eu não sei se eu quero essa imagem na minha cabeça na hora de comer. Eu não sei se eu quero hora nenhuma. Não importa. Ele ainda diz. Isso é real. Isso é exagero. Meio igual a Narcisa. Por quê? Não importa. E ele fala também. Isso é comida de verdade. Fast food também não é exatamente o que a gente chama de comida de verdade, né? E ele pisca na hora que diz isso. Ele mesmo tá dizendo que não é comida de verdade? Ou tá falando da concorrência que dizem que usa carne de minhoca? Apesar que nesse caso, quem tá fazendo pensar em minhoca é a gente, né? Não importa. E ele fala várias coisas com o olho arregalado. Qual olho? Dá cara, uai. Ufa. E ele diz. O BK é fogo. E aí explode. Por quê? Não importa. E ele continua. Quem diz que tamanho não é documento nunca viu esse exagero. É, realmente, se tamanho fosse tudo, o subway de 30 era o mais vendido do país. Claro, às vezes um subway circuncisado de 8, se fizer o serviço bem feito, foi um nadrão. Só fico tranquilo que ninguém aprovaria uma ideia dessa. Minha gente, que de becalo aqui. Eu que tenho propriedade pra falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero que é dois hoppers por 25 reais. Sem falar que o hopper é nada artificial. Gigante que nem eu. Peraí, não tá valendo ainda não. Porque o negócio é grande, não cabe na minha boca. Isso é vingança, é vingança. Isso é real, isso é exagero. Isso é comida de verdade. O BK é fogo. Quem diz que tamanho não é documento nunca viu esse exagero.